Cuidar de você é Natal Fazer o teu povo de novo feliz Com as ideias, como se terá Desenvolvimento, alegria e paz Cuidar de você é Natal Fazer a cidade que sempre se quis Pensar diferente, olhar e frente Morrer o futuro, é assim que se faz Sou Rogério, sou 45 Sou Natal, é fato a sério Sou Rogério, sou 45 Sou Natal, é fato a sério